Tudo está difícil, a multidão já se cansou O meu Deus nunca falha e nunca valhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra e eleja por você Levante os seus olhos e veja sobre a vida Tem promessa de Deus, venha em cima Levante os seus olhos e veja sobre a vida Quem tem promessa de Deus, venha em cima Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus não morre não Não tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus não morre não Não existe não Pois vem a fé, a fé de Abraão Levante os seus olhos e veja sobre a vida Levante os seus olhos e veja sobre a vida Quem tem promessa de Deus, venha em cima Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus não morre não Não existe não Não existe não Tenha fé, a fé de Abraão